Noite adentro Tô empolgado, querendo divertir Pra essa galera agitar e sacudir Porém aí pras horas, só que o meu instinto Tá me chamando pra curtir, eu tô sentindo Festa animada, cerveja gelada, mãozinha pra cima Hoje não tem parada, o clima tá quente, eu quero você Festa animada, cerveja gelada, mãozinha pra cima Hoje não tem parada, o clima tá quente pra pegar você Noite adentro, será que vai rolar? Tô sabendo que a festa não tem hora pra acabar Noite adentro, será que vai rolar? Tô sabendo que a festa não tem hora pra acabar E vem pra essa festa também, Bruninho e Davi! Tô empolgado, querendo divertir Peço a galera agitar e sacudir Tô nem aí pras horas, só que o meu instinto Tá me chamando pra curtir, eu tô sentindo Festa animada, cerveja gelada, mãozinha pra cima Hoje não tem parada, o clima tá quente, eu quero você Festa animada, cerveja gelada, mãozinha pra cima Hoje não tem parada, o clima tá quente pra pegar você Noite adentro, será que vai rolar? Tô sabendo que a festa não tem hora pra acabar Noite adentro, será que vai rolar? Tô sabendo que a festa não tem hora pra acabar Noite adentro, será que vai rolar? Tô sabendo que a festa não tem hora pra acabar Que a festa não tem hora pra acabar Que a festa não tem hora pra acabar